O programa Contraponto da Rádio Educativa Guanaré FM recebeu, no último sábado, a Secretária Municipal de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Agronegócio, Luciana Soares, que tranquilizou ainda mais os caxienses sobre o consumo de peixes. Segundo a secretária, a chamada doença da urina preta não existe em Caxias nem no estado do Maranhão. Todos esses registros é oriundos da pesca extrativista, né? E assim, lá no rio, pesca extrativista, onde o pescador vai no rio e pesca, sem nenhum manejo adequado do animal, diferente de quem trabalha com aquicultura, com piscicultura. A maior parte do peixe produzido em Caxias vem de criatórios, e este peixe tem o maior controle dos produtores, evitando que a doença apareça. A secretária lembrou que a síndrome de RAF, ou doença da urina preta, já teve casos registrados no Ceará, Pernambuco, Pará e Amazonas, mas principalmente em peixes pescados em rios, sem nenhum controle. E reforça que os caxienses e maranhenses podem consumir o pescado tranquilamente. Ela também destacou a iniciativa da Câmara Municipal de Caxias, que levou o assunto para a pauta, colaborando para enfrentar as notícias falsas difundidas por meio das redes sociais. E é um momento importante de salutar a importância da Câmara de Vereadores. Nós gostaríamos aqui, que trabalhamos no setor primário, e agradecer a todos que se uniram. Se uniram. Comeram peixe, todo mundo. Se uniram e tentar diminuir essa fake news. É verdade. Isso deu em cima do pescado. Isso deu em cima do pescado.